A gente vem aí a semana do MEI, viu? O Sebrae vai promover de 10 a 14 de maio a semana do microempreendedor individual. A Daiane Oliveira tem mais informações de como será a programação aqui em Três Lagoas. Este já é o segundo ano consecutivo que o Sebrae promove a semana do microempreendedor individual de forma online, o que possibilita a participação de mais pessoas e a facilidade de quem estiver interessado poder assistir a seminários e essas dicas, palestras e oficinas da própria residência. Esta semana que acontece do dia 10 ao dia 14 de maio, acontece de forma gratuita, bem como a inscrição também. E para realizar a inscrição é necessário acessar a loja virtual do Sebrae, digitando sebrae.com.br barra semana do meio. No portal JP News também é possível encontrar este link, basta digitar no campo de pesquisa semana do microempreendedor, que você encontra ali o texto e o link disposto ali na matéria para poder acessar e realizar a inscrição de forma gratuita. E nesta semana do MEI, desse ano de 2021, quem é a grande atração é o influenciador digital Rick Chester. Para quem não conhece, ele ficou muito famoso em transformar a venda de água em sucesso. Se tornou um grande investidor, um grande empreendedor e dá palestras até mesmo fora do país. Então, ele é a grande atração que está sendo promovida pelo Sebrae para a Semana do Microempreendedor Individual. E ele vai participar de palestras, oficinas, vai fornecer dicas de gestão e inovação de finanças.